Galera, durante essa semana, alguns de vocês estavam me perguntando se eu ia voltar mesmo a estudar. Na verdade, desde o ano passado que eu tô querendo voltar a estudar. Lá atrás eu ia até fazer biologia, lembra? Aí eu tive que escolher entre fazer o vestibular ou fazer um show, aquela história que eu sempre conto. Então aqui tô eu. Eu amo o que eu faço, de coração. Mas sabe, depois de, sei lá, 13 anos de carreira, eu acho que eu posso melhorar algumas habilidades minhas. Eu penso nisso direto, assim. Eu tô pesquisando alguns cursos aqui e eu tô entre uns três cursos. Eu queria saber de vocês quais cursos vocês fazem, fariam ou fizeram. Aí eu posso até pesquisar mais sobre eles, comparar aqui com os que eu penso em fazer. E ter mais certeza, né, do que eu vou fazer também. É bom ter a visão de outras pessoas. Ainda mais de vocês. Eu vou deixar aqui no próximo Stories.